Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, mentiras cor de rosa, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa, de todas as mentiras que tu dizes. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, Mente ao meu coração, mentiras cor de rosa, que as mentiras de sofrer, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa, de todas as mentiras que tu dizes. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, Só deseja adormecer na palma da tua mão.